Nós não vamos admitir, eu acho que o Brasil não admite, a sociedade brasileira não admitirá retrocesso. Que na regulamentação nós tiremos da definição do trabalho escravo aquilo que a legislação hoje já prevê. O trabalho exaustivo, a jornada exaustiva, o trabalho escravo, o trabalho extenuante, o pedir de ir e vir, o trabalho degradante e isso já está consagrado na legislação brasileira. A promulgação desta emenda à Constituição repercutiu de forma muito significativa na Conferência Internacional da OIT, que já está aberta em Genebra. A OIT há poucos dias atrás ela divulgou números que são muito contundentes. Nós temos mais de 20 milhões de pessoas em todo o planeta submetidas às condições análogas do trabalho escravo. E este trabalho escravo em todo o planeta gera algo em torno de 150 bilhões de lucro por ano. Portanto, só mexendo no bolso, só mexendo na propriedade, é que você efetivamente consegue ter uma medida com eficácia para combater.